Shalom, queridos e amados, com muita alegria, com muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a Palavra de Deus para esse dia. O livro de Jó, que nos inspira muito neste ano da restituição, conta a história deste homem, deste justo, como era chamado Jó, e que ele passou por uma grande provação quando Satanás o acusou e pediu para tirar os seus bens. Também pediu para afligir a sua carne, a sua vida com doenças e tirou seus filhos, tirou seu crédito, tirou seu nome, tirou tudo que Jó tinha. E ainda por cima, o que sobrou, que foi a sua esposa, ela lhe amaldiçoava todo dia. Os amigos que vieram para consolar o Jó, acabou que eles vieram até para perturbá-lo, acusá-lo. Muito bem, queridos, nós estamos vivendo e buscando em Deus uma restituição de tudo que nós perdemos. Ou daquilo que nós temos o direito em Deus, mas que não chegou até nós. Aprendemos a palavra de Deus, que Satanás é aquele que tenta nos tirar alguma coisa. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O interessante é que todos nós passamos pela prova, como Jó. Mas o mais bacana é que sempre Deus, quando Deus restitui, ele restitui multiplicado. Ou seja, o diabo tem o trabalho de roubar as pessoas, de tirar, dar prejuízo. E ele consegue muitas vezes. Mas quando Deus restitui, ele sempre dá multiplicado. Então, com Jó, Deus deu a ele. Olha só, Jó estava com 70 anos, Deus deu mais 140 anos. Então, Deus devolveu o dobro, ou deu o dobro a mais. Então, 70 anos que Jó tinha, mais 70, dobrado, 140, ele viveu 210 anos. Se ele não tivesse passado pela prova, talvez ele chegasse a 80, 100, pode ser até 120. Mas, interessante que Deus deu a ele multiplicado. Multiplicado. Então, isso quer dizer que ele foi restituído em dobro, não só nos anos de vida, o dobro em animais, e também em amigos. E, por fim, Deus restitui também os seus filhos. Deus dá novos filhos para ele, o mesmo número de filhos que havia. Aí você pergunta, mas como Deus ia dar o dobro? Sim, os filhos que estão na terra, vivos, Deus deu a mais para ele. Mas tem os filhos que já eram dele, que estão no céu, também estão vivos. Então, por isso, hoje, quero convidar você para, primeiramente, quem está passando por provas, que você tenha certeza que quando vier a restituição, vem dobrado. Então, você vai dizer assim, valeu a pena. E vamos aqui, eles estão passando pela luta, pedir a Deus que apresse em trazer a restituição. Vamos orar? Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós pedimos que venha abençoar, venha dar graça para cada pessoa que está passando por lutas, necessidades, e que venha, Senhor, a tua paz, a tua prosperidade. Venha a restituição multiplicada, Senhor, para cada pessoa, em nome de Jesus. Diga comigo que assim seja. Shalom.